Música Bem-vindos aos momentos doces e salgados, hoje trago-vos perna de peru com laranja. Os ingredientes necessários para esta receita são Uma perna de peru com aproximadamente 1,5 kg Sumo de uma laranja Uma laranja cortada em rodelas Uma colher de sobremesa de ervas provence Uma folha de louro 4 dentes de alho esmagados Uma colher de sobremesa de pimentão doce Uma colher de sopa de mostarda 250 ml de binho branco Azeite Pimenta E sal para temperar Vamos começar então por temperar a carne. Vamos juntar o alho esmagado As ervas provence Podem usar outro tipo de erva que gostem Esta erva que eu uso é esta Erva provence Tem toda a mistura de ervas A mostarda O pimentão doce Vamos juntar-la à folha de louro O sumo da laranja O binho branco Temperamos com pimenta Eu estou a usar pimenta branca Mas podem usar pimenta preta Vamos colocar o sal Vamos agora Vou usar as mãos para mexer muito bem Esta carne Deve marinar Por pelo menos 4 horas Se preferirem Podem fazer de véspera Podem deixar a marinada Um dia para o outro E depois no dia seguinte Então colocam no forno Agora vou adicionar As laranjas Vamos colocar o sal Necessário Vamos cobrir então com um pano E vamos deixar marinar Já com a carne marinada Vamos agora colocá-la numa travessa Entretanto já liguei o meu forno A 180 graus Para pré-aquecer Então agora vou pegar na carne Eu há pouco esqueceu-me dizer Mas mandei cortar a minha carne assim Com uns golpezinhos Sobre a perna E alguma Mandei cortar assim Em pedacinhos maiores Agora vamos regar Com a marinada E vamos por cima Colocar um fiozinho de azeite Agora então vamos levar ao forno Pré-aquecido então a 180 graus Vamos deixar alourar Quando começar a ficar A carne a ficar loura Vamos começar a regar Com a marinada De vez em quando Até esta ficar assada Aqui está a minha perna de peru Já retirada do forno Agora vou servir com arroz branco Uma batatinha Uma salada Espero que tenham gostado desta receita Subscreva o canal Deixe o like Visite-nos no nosso Facebook Beijinhos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau.